Estou gravando. Se eu for atingido por alguém, vocês sabem de quem é a culpa, de quem cobrar. Vocês ouviram? Sim, xingou. Com certeza. O que foi que ele fez? Ameaçou, xingou, né? Isso é toda hora que acontece. Passa carro, passa moto, xingando e ameaçando o padre. Exatamente. Não teve moralidade e respeito a uma pessoa de idade. Isso. Respeitar até o padre. Então, o risco que eu estou correndo é cada vez maior. E a responsabilidade vocês sabem de quem é.